É o digista que tá no toque da produção, cara Ela falou pra formela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap Que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap Que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na cara Deixa o diga de se vai Vai segurar Por essa a concorrência Não se derrava E aí, copiou? Joga a poceta pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a poceta pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a poceta pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a poceta pro alto, badia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Ela falou pra favela inteira, que tá louco e toda aberta Ela botou de estado no zap, que o musicão que acaba com ela Ela botou de estado no zap, que o musicão que acaba com ela Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela check na cara Pirocada ministra que tá no top da produção Don't cry Pirocada ministra Pirocada ministra Pirocada ministra Pirocada ministra